Eu consultei o regulamento do canal Três Pontos e está permitido. Depois de grandes atuações, às vezes não vale destacar a atuação ruim do Pedrinho, por exemplo. Às vezes vale destacar duas grandes atuações. E eu vou falar de dois caras que eu acho que merecem uma atenção especial. Não necessariamente os melhores do jogo, mas caras que juntos fizeram um grande jogo. Fizeram uma atuação muito, muito, muito consistente, onde o Atlético talvez de mais careça. Que é nessa capacidade criativa, que é nessa chegada do time ao ataque, que foram o Vitor Bueno e o Davi Terence. E desculpa Vitor Bueno, mas vamos começar com a principal referência desse Atlético, que é o Uruguaio. Para mim, é difícil falar que é o melhor jogador do Atlético, porque você tem um Fernandinho na concorrência. Mas estar ali entre os melhores jogadores do Atlético, sim, é até gostoso falar do Terence, cara. Porque a gente já falou da capacidade de marcar gol do Terence, a gente já falou da capacidade criativa do Terence. Mas, assim, há muito tempo eu não via um jogador que fazia um hat-trick de assistências em um só jogo, né. E foi isso que o Terence, ele conseguiu fazer um hat-trick de assistências. Participou dos três gols, foi decisivo nos três gols. Óbvio que fica a sensação ainda, que poderia estar com três gols e mais um gol. Teve algumas chances ali, algumas finalizações que passaram perto, que poderia transformar a atuação do Terence em uma atuação maior ainda. Mas, foi um grande jogo. Eu acho que, quando o Terence está mais próximo da área, ele traz muito mais perigo à equipe adversária. E a gente ainda tem que entender o posicionamento certinho do Terence. O Terence não pode vir tanto buscar jogo. Por isso que o Vitor Bueno, ele é importante também. Porque, quando você tem o Vitor Bueno, o Terence, ele fica mais à frente. Ele ocupa aquela entrelinha, ele fica quase com o papel de segundo atacante. Porque é ali que ele desequilibra. E poucos jogadores hoje no futebol brasileiro desequilibram da maneira que o Davi desequilibra. Que é uma maneira muito contundente, que é uma maneira muito expressiva. Já são quatro assistências na temporada em quatro jogos. O que mostra claramente que aquele papo que o Terence não constrói, que o Terence só sabe fazer gol, é completamente errado. O Terence já foi líder de chances criadas na temporada passada. Já foi líder de assistências na temporada passada. E começa 2022 trazendo o seu jogo para um jogo mais coletivo. Para um jogo olhando os companheiros. E são belas assistências. O cruzamento que ele faz para o Zé Ivaldo, em um time que faz tão poucos gols de cabeça, tão poucos gols de bola parada, é uma assistência expressiva. A bola que ele dá ali para o Vitor Bueno fazer gol é assistência de craque. É assistência de alguém que está muito acima da média. E a assistência para o gol do Christian mostra o repertório que ele tem. É um jogador que, assim, confunde em alguns momentos atacante e em outros momentos é meia. O que não confunde é a capacidade de decidir do Terence. Sempre é decisivo, sempre é importante, sempre é influente. Jogando de ponta, jogando de meia. Eu só faço essa observação. Ele precisa jogar mais perto da área. E vale destacar também o nível de competitividade do Terence. Existiu algum momento no Atlético que dava 60, 70 minutos e o Terence, ó, picava o mulo dele para o banco de reservas. Fisicamente, o Terence, ele está muito mais preparado para competir, para disputar, para guerrear em um Atlético que precisa competir e disputar, guerrear. O Terence, ele rouba a bola do gol do Vitor Bueno. O Terence dá um pique aos 30 e poucos do segundo tempo, deixando vários jogadores do Foz do Gaçu que estão se preparando há muito mais tempo para esse campeonato estadual para trás. Então, é um Terence que cada vez ele fica mais completo. O amadurecimento de Davi Terence no Atlético é muito claro, é muito óbvio e é muito nítido para quem acompanha essa trajetória. Cada vez mais, a gente vê uma versão melhor do Terence. Cada vez mais, a gente vê uma versão mais completa do Terence físico, mental, técnico. E esse gol, ele vai sair. Esse gol, ele vai sair. É questão de tempo, sabe? E assim, quando o Atlético joga com mais gente no meio campo, a gente vê como esse jogo de aproximação, ele se destaca. A gente vê como esse jogo de aproximação, ele fica mais vivo. E como os jogadores de mais qualidade, quando eles estão próximos, eles ressaltam mais o brilho deles, a qualidade deles, a técnica deles. O gol do Vitor Bueno, para mim, é um grande exemplo disso. Você tem participação do Fernandinho, você tem participação do Terence e você tem participação do Vitor Bueno. Tem um jogador da NBA que ele é chamado de Joker, né? Que é o Jokit, um jogador do Denver Nuggets. Porque ele é um pivô grandão, mas ele faz basicamente tudo bem. Eu acredito que seja por isso, seu apelido. E eu acho que o Vitor Bueno, ele é o nosso coringa. O Vitor Bueno, ele é o nosso coringa. O Vitor Bueno é um cara que já jogou em todas as posições possíveis. Inclusive, nesse campeonato paranaense, ele já entrou de falso 9. Mas, assim, é difícil você lembrar de uma partida ruim do Vitor Bueno. Rola aí a teoria que ele é preguiçoso, mas de preguiçoso o Vitor Bueno não tem nada. Muito pelo contrário. Jogador muito participativo, um jogador muito influente. Não é um protagonista como o da Vitor Bueno. Mas, não é um protagonista como o da Vitor Bueno. Mas, é um cara que, sempre que está em campo, ajuda e ajuda muito. Acho que até pela questão da final da Libertadores ali, ficou uma imagem negativa do Vitor Bueno. Mas, cara, assim, se você pegar todas as partidas do Vitor Bueno e botar numa balança, o saldo é muito a favor do jogo positivo. Porque o Vitor Bueno, em muitos momentos, ele encosta mais próximo da área, mas vendo o jogo diferente, com capacidade de articular, de se movimentar, é um jogador dinâmico pra cacete. Gente, tem um bichinho de luz convidado aqui do vídeo. Dinâmico pra cacete, ele ajuda muito. Porque tem capacidade de quebrar uma linha, tem capacidade de se aproximar da área e finalizar. É um cara muito bom cruzando. Sabe? Então, pode ser esse cara da bola parada. É um jogador muito versátil ali. E, repito, potencializa muito o Terence. E quando você tem essa qualidade, vindo de trás, com o Terence, com o Vitor Bueno, com o Fernandinho, tu tende a criar mais chances. Tu tende a ter mais oportunidades. Tu tende a ter mais situações ali que o seu time se aproxima do gol. Então, quando o Vitor Bueno está em campo, o Atlético se aproxima do gol. Porque ele é esse coringa em várias situações. Joga pelo lado, joga por dentro. Sabe ser o cara da finalização, mas também sabe ser o cara da assistência. Se aproxima da área, mas também sabe pegar essa bola no pé dos volantes. É o jogador que qualquer técnico quer ter. É o jogador que qualquer técnico precisa ter no elenco. Para as mais diversas situações. Depois do jogo, eu até perguntei, lá no grupo de membros, o controle de jogo do Vitor Bueno, a capacidade de se aproximar do gol, a criatividade do Vitor Bueno, ou a intensidade do Canop. E eu acho que o Atlético só ganha com essas várias possibilidades em um elenco só. Quando se fala que o elenco do Atlético é fraco, eu acho que se quebra exatamente por isso. Você tem intensidade, você tem controle. Você tem um jogador mais físico, você tem um jogador mais técnico. E assim, não digo que o Vitor Bueno tem que se titular absoluto. Acho que em jogos específicos, a gente vai precisar do Canop. Mas também não acho que o Vitor Bueno precisa ser esse reserva absoluta, podemos dizer assim. É um jogador muito útil, um jogador muito importante, e um jogador que potencializa o nosso melhor jogador, que é o Terence. Então, hoje vale 80-80, porque essa dupla trouxe muito futebol para o Atlético. E o Atlético, ele está precisando dessas doses de futebol. Está precisando de verdade.